Na casa ele era o penúltimo entre os filhos. Vejamim era o último. Na casa do Potifar também não era o primeiro. Provavelmente o segundo. Era o morto alto, o primeiro Potifar. Na prisão não era o primeiro. Embora as chaves da prisão fossem confiadas, o chefe da prisão era o carcereiro. Quando ele era levado para ser governador do Egito, ele oferecia o segundo cargo. O segundo cargo. O faraó olha para ele e fala assim ó, abaixo de você, todos estão. Em cima de você, somente eu. Essa é a segunda pessoa. Veja. Todas as estruturas e camadas que José passou, ele nunca foi o primeiro. Sempre foi o segundo. Só que ele nunca permitiu que o fato de não ser o primeiro me impedisse de frutificar. Ele entendeu que eu não preciso ser o primeiro de alguma coisa para frutificar. Ele entendeu a bênção da continuidade. A bênção de ser um plano frutivo. Glória a Deus! Aleluia! Não tem a ver com a posição que você ocupa, a utilidade que você tem. Não tem a ver com a projeção que você carrega, a utilidade que você tem. A gente precisa entender que Deus é Deus que usa pessoas em lugares distintos. E Deus nos planta no local certo. A última vez que eu estive com vocês, eu lembro que eu falei sobre os três profetas que foram chamados por uma vez do exílio. Ezequiel, Daniel e Jeremias. Ao mesmo tempo exílio. É o mesmo Deus. É o mesmo chamado, chamado profético. Mas Ezequiel, Deus deixa entre os cativos na Babilônia. Jeremias entre os que ficaram em Jerusalém. Daniel nos coloca para falar na corte na Babilônia. Se você tentar mudar o lugar deles, você não consegue entender a utilidade deles. Porque Deus configura cada um para o local. A gente precisa aceitar o lugar onde Deus plantou com a gente. Porque a gente só vai conseguir frutificar onde as nossas raízes estiverem fincadas. Deus sabe onde Deus nos plantou. E se Deus colocou você para ser continuidade. Se Deus colocou você para ser segundo. Se Deus colocou você para ser útil. Não é lugar que você é tudo que determina a importância que você tem. escolha florescer e frutificar nesse lugar, nessa posição. Deus investiu em você. Deus conta com você. E o nome dele será glorificado através disso.